Salve, salve! Marcos Vaz aqui para mais um vídeo para ajudar você a viajar mais, gastando menos. Só que nesse vídeo eu não vou falar sobre milhares aéreas, não vou falar sobre passagens. Eu vou falar sobre como você pode ganhar dinheiro fazendo compra na internet ou até em uma loja física. Então solta a vinheta e vamos começar. Tá, beleza, Marcos. Você falou que comprando eu vou ganhar dinheiro de volta. É, isso aí mesmo que você escutou, cara. Esse site, Mendes, que eu descobri furtucando aí pela internet, ele é um site de cashback com cupom. Cashback, se a gente traduzir literalmente, é dinheiro de volta aqui para o português. Então você vai fazer uma compra, seja num site ou até em uma loja física que também você pode resgatar um dinheiro de volta e você vai ganhar uma percentagem dessa compra que você acabou de fazer. Então, bizarro. Tipo assim, eu falei, cara, como assim? Impossível. E aí eu fui ler o regulamento e é isso mesmo. Assim que eu cadastrei, eu já ganhei um valor bem pequeno, por sinal, mas foi um dinheiro que eu não estava esperando de ter usado o aplicativo de táxi. E eu falei, caramba, que doideira. E aí eu fui ver várias lojas que eu tinha feito compras no mês passado e eu não tinha ganho esse tal do cashback. E aí eu vou mostrar para você, eu quero que você também ganhe dinheiro. Aliás, eu vou deixar o link aqui embaixo do site para você se cadastrar. E ao se cadastrar com o meu link, você ganha 10 reais. Então você nunca vai poder reclamar que eu nunca te dei nada. Então já deixa aí a esmagada no gostei porque eu já te dei 10 reais, beleza? Então eu vou entrar aqui no meu computador, eu vou mostrar um pouco mais, vou entrar mais a fundo nesse tema, mostrar como é que funciona para você ganhar o seu famoso cashback, valeu? Então vamos para o meu computador e continuar esse vídeo. E como o tema principal do canal é viagem, eu vou focar mais no que você pode recuperar seu dinheiro ao fazer uma reserva de hospedagem ou ao comprar passagens aéreas. Então aqui, depois de você ter feito o seu cadastro e tal, você vai clicar em viagem e turismo para conhecer alguns dos cupons e também conhecer justamente a parte de cashback. A gente pode ver os que dão mais percentagem de volta, Max Milhas, Hotel Urbano, Hotéis.com. Aqui também, grandes companhias de passagem aéreas, Azul, Latam, Avianca. Além disso, você tem o cashback e você tem também alguns cupons. Você pode clicar aqui e pegar desconto. E aqui tem as regras, você sempre vai estar olhando também as regras, né? É bem tranquilo, não tem nada assim obscuro. Isso aqui é muito simples como é que funciona, porque você vai fazer alguma compra. Então a Melius, ela já está ganhando um dinheiro por causa da indicação. E o que ela faz? Ela pega esse dinheiro da indicação e ela reparte com a gente o consumidor final. Então ela está ganhando dinheiro também, ela não é bobinha, claro. E a gente também está deixando de gastar dinheiro. Na verdade, a gente está recebendo um dinheiro aqui de volta. É muito legal também que você não paga nenhuma taxa para resgatar o seu dinheiro. E quanto mais você comprar, mais dinheiro você vai ter resgatado. E também tem um negócio legal que você, indicando um amigo, você ganha R$10, e o seu amigo também ganha R$10. Ou seja, eu estou indicando você aqui para conhecer o Melius, eu estou te dando R$10, e eu também vou ganhar R$10 ao você completar R$20 em resgate. Então, outro site que não apareceu ali, mas eu cliquei por acaso, eu estava bookando uma hospedagem, foi o book.com. E aqui eu instalei uma extensão no Chrome, que é justamente para ele me avisar quando tem essa promoção. E aqui, no caso, eu ativaria o Melius, que seria R$15 de volta. Então, ativando aqui, eu vou ser redirecionado para uma outra página, para o Booking saber que a indicação veio através do Melius, e eu vou ganhar R$15 de volta. Isso é bem legal, eu acho bem maneiro. E a partir do momento, já está ativado R$15, ou seja, qualquer parada que eu bookar aqui, eu vou ganhar R$15 de volta. Então, cara, R$15, dependendo até das hospedagens que você bookar, é bem tranquilo. Imagina, eu consegui bookar agora um hostel por R$50. Eu estou tendo de volta R$15 na minha compra. Outra coisa bem legal também, eu coloquei o termo viagem aqui no Google para ver as lojas que participam. E com essa extensão do Melius aqui no Chrome, fica esse Zzinho aqui, ele aparece, todos que estão participando, algumas promoções também. Ele aparece em cima da busca do Google. Olha lá, aqui na CVC, eu vou ganhar 2,5% de dinheiro de volta. Aqui na Decolar, 0,5%. Aqui no Submarino, 2,5%. Aqui no Hotel Urbano, 4%. Então, às vezes você está pesquisando, até uma compra, comprar uma meia, sei lá, em algum lugar. E aí você pode estar pesquisando em algum lugar, ou comprar uma meia, comprar uma camisa, ou comprar qualquer coisa na internet. E esse desconto pode ser um fator decisivo na hora de você comprar, né? Porque às vezes o desconto é justamente a diferença entre duas lojas. Então é isso, terminei aqui mostrando. Muito fácil, né? Eu baixei o aplicativo também porque ele tem um mapa onde ele me mostra os lugares físicos que recebem, que você pode fazer o cashback também. Não é só na internet, compra na internet, mas você também pode estar resgatando o cashback presencialmente. Aqui em São Paulo, a gente pode ver em números. No Rio de Janeiro também tem em números. E você pode filtrar pelo tipo de serviço. Você também tem o buscador. Você pode achar uma determinada loja perto de você que tem esse cashback. E aí você salva dinheiro até na hora de comer. Espero que você tenha gostado dessa dica aí de como recuperar seu dinheiro nas suas compras online ou também físico, né? E, cara, eu estou sempre procurando maneiras justamente para economizar e viajar muito mais. Sempre que eu tiver, eu vou compartilhar com vocês. E eu quero saber se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal ou você prefere o vlog, se eu tenho que parar dessas coisas de dar dica e voltar a viajar, né? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo para mais pessoas. Lembrando que o link de cadastro está aqui embaixo. Vamos aí. Garante logo os seus R$10. e até o próximo vídeo, até o próximo vlog aqui no canal. Valeu, fui!